Alô, amigos! Alô, Brazucas! Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, aquele canal que você sabe, né? Que conta grandes histórias, grandes momentos do carnaval e também do futebol. Por isso, já peço de imediato para você, se inscreva no nosso canal, você que não está inscrito, mas curte as entrevistas, assiste grandes histórias, então se inscreva lá no nosso canal, curta as entrevistas e, claro, espalha para geral e tem um canal que fala de futebol e de carnaval. Programa na dispersão na área, lembrando que o programa na dispersão, que fala de carnaval, tem aquela parceria da ABC no Carnaval, isso mesmo, a equipe mais carnavalesca do rádio brasileiro, está chegando a hora, estará reunida para contar mais uma grande história, mais um grande carnaval, que será em 2024, a partir de 2 de dezembro, hein? 2 de dezembro, dia nacional do samba, a equipe estará reunida para começar mais uma grande cobertura. Como eu disse, na dispersão na área, para falar de carnaval, carnaval de Porto Alegre, isto mesmo, carnaval da capital gaúcha que já se prepara a mil para mais um grande espetáculo no próximo ano. Mas nada melhor do que saber como está a situação, como estão os preparativos, a estrutura da pista, venda de ingressos, enfim, como estão os preparativos para o carnaval do próximo ano. Por isso, convidamos o presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre, a UESPA, uma das ligas responsáveis pela organização do carnaval de Porto Alegre. Por isso, o nosso convidado é o presidente Kleber Tavares. Tudo bem, presidente? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Sport Club, nosso programa na dispersão, para bater esse papo com a gente, para falar de carnaval, coisa que nós gostamos bem pouquinho, né, presidente? Tudo bem? Saudações carnavalescas a todos que nos acompanham no nosso canal Brazuca e Sport Club, no programa na dispersão, essa parceria com a ABC e um abraço fraterno, carnaval para todos. Um abraço. Maravilha. Presidente, como é que estão os preparativos aí para o carnaval de Porto Alegre no próximo ano, já garantido, né, os desfiles para os dias 23 e 24 de fevereiro, na passarela Carlos Alberto Barcelos Roxo? Tudo pronto, tudo resolvido? Por exemplo, falta aí três meses para os desfiles e já temos venda de ingressos? Pois é. Bom, nós estamos no carnaval há bastante tempo, né, Elias? Mas assim, as pessoas têm que entender que o carnaval é um grande processo que se divide em duas fases, como tudo na vida, uma fase de planejamento, né, muitas reuniões, muitas tarefas a serem feitas nos bastidores, como é na própria escola de samba, né, tem toda a parte de fazer o enredo e uma última parte, que é a parte mais visível, que toma menos tempo, toma as últimas duas semanas, que é a montagem da pista e do palco de desfiles, já que nós não temos uma pista montada ainda. Então, quem vê hoje, não está vendo nada, mas não era mesmo a época de ter nada ainda visível, com exceção da fase de planejamento das ligas, que nós já organizamos com a prefeitura todo o processo de planejamento das estruturas como um todo, e pela primeira vez, com três meses antecedentes, já iniciamos a venda de ingressos, né, o nosso engenheiro Valdinei já fez toda a planta, já foi toda orçada e planejada pelos órgãos licitantes da prefeitura, e eu posso garantir, até que nós vamos falar mais, né, que na fase do planejamento está 100% no caso certo. Maravilha. E venda de ingressos dos camarotes e das frisas empresas, teve um bom número de procura, boa venda de ingressos, como é que foi? Então, nós começamos na quinta-feira passada a vendermos os ingressos, né, basicamente de duas formas, na plataforma www.simpla.com.br, que é no cartão de crédito, e numa loja física no Bourbon Valig, Brasil, Planeta Surge, ali pode ser a dinheiro, não pode ser a cartão de crédito, ou no PIX. Nessas duas plataformas, o que estão à venda são 220 espaços, nós já vendemos 40% desses espaços em prazo de uma semana. Então, é um sucesso o nosso carnaval, e eu posso garantir a todos que nos acompanham que esse ano não terá nenhum problema que nós verificamos em anos anteriores. Verdade, e quais, quais até, quais são os problemas que foram encontrados que serão solucionados no próximo ano? Então, muitas pessoas reclamaram de imobília nos camarotes, né, cadeiras, etc., mesas, isso já foi solucionado. Espaços para acessibilidade, vamos colocar assim para o pessoal entender, né, para cadeirantes, etc., também já foi pensado pelo engenheiro Valdinei. As pistas terão dois andares, como eram as pistas, os camarotes serão de dois andares, o ouro e o prato. Então, isso também é um pouco mais, tem uma diferença de preço, mas dá um pouco mais, ou muito mais conforto para quem assistir, né. E problemas também na parte de alimentação, nós já discutimos bastante com a produtora para que seja solucionado e tenha um atendimento bom ao público, e a cerveja gelada. Acho que, basicamente, esses são os principais problemas que o nosso público enfrenta e está buscando alternativas, né. Sem falar que até por recomendação, nós liberaremos de novo que pode entrar com uma garrafa, com água lacrada e com um lanche. Um lanche, não é também um cooler completo com lanche, né, como foi no ano passado. É, pessoal, então, repete como foi em 2023, né, no Carnaval passado, o público pode levar, quem adquiriu o camarote, e a frisa também, né, presidente, pode levar aí um mantimento ali, uma bolsa, enfim, uma água e lanche. Uma bolsa pequena com água e lanche, né. Mas não, 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 assim, uma alimentação para a noite toda, né. Não foi no ano passado. Então, é o suficiente para garantir uma boa qualidade de conforto para quem adquiriu o camarote. Pois é, até o senhor falou em questão de conforto, de bebidas, alimentação, enfim. Como é que está o encaminhamento com parcerias que possam oferecer ao público esse conforto no Porto Seco? Bom, todo o evento Carnaval é uma promoção da Prefeitura Municipal, realizada pelas Ligas da Escola de Santo, tanto ao Expo quanto ao Segapo. E nós temos uma parceria com a União Produtora para dar toda a infraestrutura, que vai atender as necessidades básicas, né, do povo aí, e buscar alternativas com... Estamos planejando ainda uma espécie de um terreirão do samba para cortar. Será um espaço onde se chamará esquenta, né. E é para as pessoas também divertirem nos intervalos das escolas. Mas esses ainda estão planejando ainda. Certo. A estrutura, a montagem da pista é com a opinião, Produtora? Será com a opinião? Não. A estrutura, a montagem, a estrutura da pista será pela empresa que vencer a licitação junto à Prefeitura. Então, vamos imaginar assim. Eu não sei qual é a empresa, não vou falar nenhuma empresa que vai ganhar a licitação, não sei. Mas a parte pesada da estrutura, no caso, as bancadas, os camarotes, as cancelas, o relógio, o som, a iluminação, os leds, enfim. Isso será licitado para a Prefeitura como uma empresa. O que a opinião vai fazer? Ela vai entrar com a parte de infraestrutura logística para, por exemplo, os geradores, o sinal de internet para vocês que são da imprensa, as copas, as banquinhas de alimentação, a segurança pessoal, né, a contratação de jurados, pagamento de passagens, essa parte que é de RH do evento. Mas a estrutura física mesmo é com a empresa que está fazendo licitação, que já está até em fase final de contratação. Certo. E até o senhor falou na questão da imprensa também. Transmissão de TV? Teremos novamente ou não? Sim, estamos... Tanto eu quanto a presidente da OCEGAPA, Kelly Ramos, estamos pleiteando com algumas empresas de comunicação para que haja essa transmissão. Também com um nível para o Brasil inteiro. Que maravilha, até porque, para quem não sabe, o Carnaval de Porto Alegre em 2023 foi transmitido para o Brasil inteiro, através da TV Brasil, pela Cuboplay, TVE, TV Brasil, enfim, foi transmitido para o país inteiro o Carnaval de Porto Alegre. Então, tomara, Tomar. Exatamente pela IDC. Isso, IDC, né? A Cuboplay gerou o sinal e o Upper League, né? Como vocês falam aí no meio. Foi para a EBC no Brasil inteiro. Eu até estava em São Paulo e assisti de lá ainda. Desfilei na minha escola e voltei para São Paulo para assistir. Pois é, pois é. Enfim, novidades em relação a tudo isso, mas teremos novidades para o próximo ano ou não? Ou mantenho que deu certo em 2023? Bom, o Carnaval sempre é uma novidade, né, Elias? Sempre é. As escolas de samba apresentam seus enredos, enfim, ali já estão os artistas, né? Na parte de estrutura, eu acho que a mesma novidade vai ser se nós conseguimos fechar esse samba, esse local de samba, né, que não tem nome ainda, também vai ser uma novidade para o samba do esquenta, né, entre uma escola e outra. Não é bem novidade, mas voltando ao que era no passado, de camarotes de dois nandares, também isso é bom, né? Toda uma estrutura de alimentação melhor do que foi no ano passado. Então, as novidades, na verdade, ficam por conta das escolas, né? Estamos pleiteando ainda, mas é uma questão de custo, que volte a... Tem a Muamba, mas eu não quero assinar aqui embaixo ainda, porque tudo é uma questão de custo, entendeu? Mas se voltar a ter a Muamba, isso aí até é uma grande novidade, mas isso não está certo ainda, é apenas uma luta das ligas para que ocorra, né? Pô, maravilha, voltar a grande Muamba, a Muamba oficial do Carnaval de Porto Alegre, que há alguns anos não acontece. Até falando na programação carnavalesca, além dos desfiles, tivemos agora recentemente a escolha da corte do Carnaval de Porto Alegre. Existem outros eventos aí, por exemplo, o Festival de Sememredo, o Descida da Borges, por exemplo. Existe ainda essa programação no período pré-Carnaval? Olha só, existe um comitê gestor do Carnaval que engloba as ligas da escola de samba, a prefeitura, através de todas as suas secretarias, né? Capitaneada pela Secretaria de Cultura, na pessoa da Liliana Cardoso, que é uma grande entusiasta da cultura, né? Gaúcha, brasileira, enfim. E nós temos várias reuniões setoriais de definições. Inclusive, amanhã teremos uma reunião para definirmos o calendário que está faltando. O planejado já está. Mas, por exemplo, o dia do samba, agora, nesse sábado, agora, ficou um pouco inviável, devido a vários acontecimentos na cidade, né? Então, não sei se faremos algum evento, porque a prefeitura também tem que ter o seu povo disponibilizado para atender os eventos, né? E o mundo precisa falar o que está acontecendo na cidade. Mas, amanhã, temos uma reunião no comitê para estudar os dois eventos que são de maior alcance, que são o Festival de Sememredo, para dezembro, e a Descida da Borges. A Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, quem nos acompanha e não é da cidade aqui, está em processo de obra, né? E a previsão de terminar a obra ali era no final do ano. Mas, como choveu, acho que o inverno inteiro, provavelmente, não teremos Descida da Borges naquele formato que as pessoas imaginam, assim, instantaneamente. Mas, poderá haver um evento ali na frente da prefeitura? Seria como foi no ano passado, no show, com as escolas de samba do ano passado. Mas, Descida da Borges, no formato de, né, de cortejo, como a gente sempre acostumado a ver, talvez não aconteça para a obra que está sendo feita lá. Mas, essa semana, ainda, nós teremos essas definições. E o Festival de Sememredo, sim, esse também é para dezembro, está planejando as escolas de samba. Oh, que maravilha, que maravilha. É isso aí. Além dos desfiles, claro, tem que ter até para chamar o público para as noites de desfiles o período do pré-carnaval, esses grandes eventos que são maravilhosos. Kleber, até em relação às escolas da região metropolitana, até, inclusive, algumas fazem parte da UESPA, como está a situação financeira dessas escolas? Eu digo até em relação à ajuda do poder público da capital. Elas recebem esse apoio financeiro, até porque algumas recebem ajuda das suas prefeituras para fazer o seu carnaval. Como é que está esta situação? Bom, o Carnaval de Porto Alegre, ele é fomentado pela sua prefeitura, através de editais do Punto Arte, que é um órgão vinculado à Secretaria de Cultura. Nesse edital, que é o Carnaval, ele contempla todas as escolas de samba que desfilam no Porto Seco, ou seja, 18 escolas, 10 do Ouro e 8 do Prato, e mais a tribo. E todas elas recebem verba do Punto Arte. Também essa pergunta, é claro que é verdadeira, se as escolas da região metropolitana recebem verba também dos seus municípios, algumas sim, outras não. Então, mas só que essa verba, até onde se saiba, eles recebem provisão de Chile na sua cidade, onde tem de Chile. Entendeu? Ah, alguém pode afirmar que eles usam um pouco das fantasias que usaram em Porto Alegre, sim, é verdade. Quanto a essa situação, Elias, até foi objeto de um grande debate nas redes sociais essa semana, né? O que tem de verdadeiro é o seguinte, no ano passado, o prefeito Sebastião Mello, ele solicitou que a... não solicitou no papel, solicitou uma maneira de dizer que as escolas da região metropolitana fizessem gestões junto aos seus municípios para que fosse aportada alguma verba também na cidade de Porto Alegre. Ou que fossem estruturas, estruturas, ajudar lá na licitação das estruturas, ou fossem investimento direto nas escolas, que encontrasse alguma fórmula. Eu não estava nessa situação, porque eu estava fora do Estado, trabalhando, mas soube que não teve, por razões jurídicas e técnicas das suas prefeituras, porque é complicado para eles fazerem aporte no município. Mas isso é uma questão até de algum acordo via essas associações de municípios, a Grampal parece, esse é o nome certo, a Grampal. Mas isso foi gestões entre secretários de cultura dos municípios. Estamos tentando fazer que ocorra nesse ano que se aproxime de 24. Se der, é uma situação que independe das ligas, e sim, das suas prefeituras, entendeu? Mas, respondendo de maneira formal, as escolas da região metropolitana recebem, sim, a ajuda via digital do Fundo Arte de Porto Alegre. Até porque, se eu não me engano, né, Cleber, você pode até me corrigir, a ideia do prefeito Sebastião Mello era fazer um grande carnaval metropolitano, né? Não só... É, nós temos que ver, aí cada um defende um pouco, né, o seu ângulo, é verdadeiro, é legítimo para a construção de um debate, né, é verdadeiro, mas quase todos os grandes carnavais são metropolitanos, né, quase todos, Rio, Vitória, Florianópolis, São Paulo, acho que não, já tem muitas, muitas escolas na própria cidade, muito grande, né, mas esses outros centros, Belo Horizonte e Amazonas também, eles são metropolitanos, e isso é uma vontade política dos gestores. O carnaval da cidade de Porto Alegre, ele tem uma característica metropolitana há quase 40 anos, a escola que desfila mais tempo no carnaval de Porto Alegre é a Academia de Gravataí, que é de 62, mantido em Porto Alegre de anos 70, a Vila Isabel, que é, na nossa escola, desfila desde 84, 85, 72, parece, foi fundada em 79 e desfila desde 82, e assim como o Império do Sol e tantas outras que já passaram por Porto Alegre, né, Academia de Terói, Guajuvira, mas mais modernas, Aquário Santa Rita, Apito de Ouro, de Itapes, então, é um conceito que alguns gestores públicos implantou, né, e, e está valendo até hoje. Há um grande debate, nós respeitamos todos esses debates, essa construção, mas, assim, é uma coisa que independe das ligas, é mais mesmo vontade política dos prefeitos e das suas critérias de cultura. mas não podemos esquecer do caráter metropolitano, né, porque todas as escolas incentivam a cadeia produtiva do Carnaval de Porto Alegre também. É verdade, é verdade, e até, falando propriamente dentro da pista ali de desfiles, a vice-campeã do Carnaval é da região metropolitana, que é a Unice de Vila Isabel de Viamão, a sua escola, né? E também já foi em 2002, foi vice-campeã, a Academia de Levataí foi vice-campeã há pouco tempo atrás, há uns três ou quatro anos, cinco anos atrás. É um, eu falei, é um debate que não vai se exaurir aqui no teu programa, né, mas, tem que ver que todas as manifestações culturais engrandecem o Carnaval de Porto Alegre, porque Porto Alegre tem esse caráter de ser cosmopolita, ela recebe todo mundo, quase 70% das pessoas trabalham em Porto Alegre e usam os municípios, né, agora está um pouco descentralizando isso, mas, enfim, é um debate a ser construído pelas autoridades competentes e a gente está aqui para somar e propor que todas as escolas, com a função da Liga, é colocar todas as escolas em condições iguais no Distílio, certo? Se os presidentes optarem por fazer alguma espécie de aporte financeiro, não da verba pública, mas um aporte financeiro da sua verba operacional no bolo do Carnaval, também é aceito, né? Você entendeu a diferença, né, Elias, para o pessoal entender, né? A verba pública do Carnaval da sua cidade não pode ser mexida, porque ele é um projeto que é apresentado na sua cultura, mas alguma receita operacional que naquele com os ingressos, com os filhos, com o Caxês, com o Patrocínios, aí ela pode colocar no Carnaval como um todo. Acho que é bem válida essa discussão também, mas o importante é não pensar o Carnaval grande, macro, né, não micro. Verdade, é verdade. Até falando nisso, né, presidente, nos últimos anos o Carnaval de Porto Alegre passou por alguns processos. 2018, se não me engano, não tivemos os desfiles, 2019, 20, tivemos aqueles desfiles, o Carnaval da Resistência, né, agora 2022, 2023 é um Carnaval que vem num crescente. Essa é a tendência e a importância da parceria com a Prefeitura em relação a esse crescimento do nosso Carnaval. Esse retorno, né, a potência, assim, esse retorno do nosso Carnaval. É, eu sempre faço questão de quando eu falo para os amigos da imprensa de recapitular essa história recente do Carnaval para que isso não morra no esquecimento. Em 2017, tivemos um Carnaval falho que só desfilou o grupo ouro, não teve desfilido o grupo prata, lembra? Verdade. Nós fomos na cabeceira da crise por N motivos de logística, não tinha PCI, não tinha instituição de incêndio, uma série de coisas. Isso é bom o pessoal não esquecer. As escolas estavam prontas para desfilar, inclusive, né, o grupo prata não puderam desfilar. Isso ocasionou que em 2018 não tivesse o Carnaval porque não houve aporte. Em 2019, nós colocamos por Mometa um grupo de abnegados, dirigentes, de fazer o Carnaval na cordinha, né, ou da resistência. Fosse o que fosse, e foi simples, críticos, a gente aceita a corneta, que foi muito difícil, muito ruim, tá, foi. Mas foi impossível que se pôde fazer. Nós fizemos ali praticamente do bolso de algumas pessoas, os presidências das escolas e fomos fazer. 2020, já não, 2020 ainda teve com a primeira produtora, mas também com um aporte interno nosso, a produtora barco e entretenimentos. Já foi bem melhor, né, foi bem melhor. Ah, o problema que teve foi de carro som, só tinha um, e de guindache, que atrasou bastante. Aí, em 2021, não teve por causa da pandemia, em 2022, nós já fizemos com uma outra produtora, já foi bem melhor, e em 2023, até prova em contrário, foi um Carnaval maravilhoso, foi um Carnaval quando tudo deu certo. Para ter uma ideia, quando tudo deu certo é basicamente no tempo. com todas as escolas desfilando, nós atrasamos seis minutos para o fim do desfile. Isso é importante para vocês que fazem rádio, vocês que fazem cobertura, sabem do tempo, porque o tempo até tudo é pago. Então, seis minutos de atraso foi excelente, com toda a estrutura. E 2024, agora, vai ser melhor ainda, como eu já falei no começo lá. Mas tudo isso se resume numa palavra muito bonita, mas às vezes não é colocada em prática. Parceria do Poder Público, né? Parceria. E realmente, a administração pública de Porto Alegre, ela compreendeu o sentido do investimento, que não é gasto investimento, esse real sentido de aporte financeiro, porque está provado por estatísticos e estudos que a cada um real investido retorna dois para o município. Então, bom que o prefeito Sebastião Mello entendeu esse conceito e estamos voltando aos carnavais mais antigos. Oi, Tomara, que esse investimento e o resultado do carnaval se torna cada vez mais público, até para mostrar para a população que o carnaval, sim, até num período complicado, que é o verão, fevereiro, onde a cidade praticamente fica quase vazia, o carnaval ele rende para a população, para a cidade, né, presidente? Sim, é uma pena que aqui em Porto Alegre não tenhamos uma fundação para fazer um estudo estatístico, mas a fundação Itaú, não, Itaú, sim, está no Rio de Janeiro, fez um estudo, para o Rio de Janeiro os números são absurdamente, a cada um real investido retornou 50, mas, fazendo com o Brasil todo, eles tipuram que a cada um real investido retorna 2 para o município, e bem como Porto Alegre, não é uma cidade turística, né, mas nós estamos sabendo que uma das políticas públicas é transformar Porto Alegre num polo turístico, porque as pessoas, isso é a afirmação da própria prefeitura, as pessoas chegam em Porto Alegre só no aeroporto e vão para Gramado, né, então o objetivo agora é trazê-los e fiquem em Porto Alegre, tem várias ações, várias opções de turismo, e isso também ajuda o Carnaval também tem seu poder de ajudar, né, nesse objetivo de política pública, mas precisa ter o entendimento do gestor, né, que realmente o Carnaval, ele é sim uma cadeia produtiva muito boa para o município. Verdade. Falando, mais precisamente, da UESPA, presidente, União das Escolas de Samba de Porto Alegre, na qual o senhor é presidente, temos também a UCEGAPA, outra liga responsável pela organização do Carnaval. Oito escolas representam e são representadas pela UESPA e, recentemente, Imperadores do Samba se desligou da UESPA. O quanto pesou a saída de Imperadores do Samba e oito escolas não é um número muito reduzido para uma liga? Não, contando-se de representatividade, pode ser. Como eu digo, eu não vou ficar aqui defendendo o Brasa, o nosso assado, porque eu não preciso disso, entendeu? Mas, o que existe é convergência de ideias. Eu, por mim, acho que tendo uma liga também não é problema. Eu jamais seria o empecilho de uma modificação de ligas. Falando isso, num programa que atinge milhões de pessoas. Não sou um empecilho, acho que deve ter direcionamentos de representatividade, sim. Mas os presidentes agora optarem, porque não existe liga, existe escola de samba. Elas que se juntam e formam uma liga, entendeu? Por A ou por B, os motivos agora que não interessam. Então, se uma liga, se uma liga existe é porque tantas quantas escolas vieram fazer aquela liga ali. é importante que ela seja bem defendida e bem representada por esse poder público. Historicamente, nós sempre viemos meio a meio, nove para cá, nove para lá. Basicamente, sempre foi a ponta. Agora está dez para cá, oito para lá, mas nós não... É importante dizer também que as ligas, mesmo sendo duas ligas, as pessoas que acompanham as ligas, tanto eu quanto a presidente Kelly, nós não somos adversários, muito pelo contrário. Nós tomamos esforço naquelas questões que são comuns a todos, né? Então, não se preocupem que não há guerra de liga, muito grande de pessoas. Há convergências e representações. Pouquíssimas coisas nós divergimos, mas vai tudo para o conselho de presidentes e o voto é igual para todos e aí, bem, essa é a melhor ideia e ela é colocada em prática. E o que falta para se tornar única? Na sua opinião? Como eu disse, como eu disse, da minha parte não falta nada. Faltam, enquanto existiam escolas que querem formar uma liga, existe nada, né? Mas é um assunto que já está vindo para a baila, para a gente discutir, para a gente conversar. A UESPA, só para você lembrar, não sei se você sabe disso, Elis, mas a UESPA surgiu em 2019, quando terminou a UESPA, lembra? Isso, lembro. e algumas escolas não quiseram ir para o ECGAPA na época, por seus motivos, e outras não quiseram ir para essa nova entidade que nós estávamos criando, que era a UESPA. Então, de novo, enquanto os presidentes não decidirem que devem se unir, o importante é que o Parnaval cresça como um todo. E, asseguro, há estudos, há conversas para a gente pensar isso. Sempre existiu, nunca foi uma coisa fechada, status de poder, eu mesmo não preciso disso, entendeu? Então, se é para o bem do Carnaval, a gente forma uma liga só, duas ligas, três ligas, quatro ligas, enfim, mas desde que o Carnaval seja grande, seja próspero. Verdade, o importante é o crescimento do nosso Carnaval. Presidente, já para encaminhar o nosso papo, o senhor, como hoje presidente da UESPA, o que sonha para o Carnaval de Porto Alegre? Olha, eu sou um pouco pé no chão, eu sonho que o Carnaval pelo menos voltasse em termos de público aos anos 80, 90, ali, que ia 100 mil pessoas, né? Sabemos que agora a logística é diferente, temos que ser realistas, né? Que lá no Porto Seca não caberiam 100 mil pessoas na pista, então, o sonho mais palpável é a construção da nossa pista definitiva. o prefeito Sebastião Mello lançou, no seu primeiro dia de administração, um projeto de vender alguns terrenos da prefeitura e o valor que foi aportado com essas vendas servirem para a construção definitiva da pista. Já foram feitas essas vendas, já foram arrecadados os valores e estão sendo alocados para essa construção. esperamos que até o segundo planejamento, que até depois do carnaval em junho e por aí que começam as obras, né? Já estamos fazendo estudos de, estudos no caso de sugestão, né? Porque a engenharia arquitetura depende do formato, mas de sugestões de pista. Então, como um sonho mais viável e mais fácil de realizar, o sonho que é a nossa pista definitiva. O sonho de todos nós. Finalmente, ter a estrutura física, até porque, olha, a estrutura por si só no Porto Seco é elogiada para quem é de fora. Tem os cariocas aqui, quem participa do carnaval de São Paulo, eles elogiam muito a estrutura devido aos barracões serem próximos da pista de desfile. Então, com a estrutura fixa, seria uma maravilha. além dele agregar, no meu sonho, além de agregar toda essa expertise carnavalesca, também agregaria na parte de comunidade mesmo, com centros de saúde, equipamentos públicos para atender o pessoal, enfim, isso eu não sei se está em tema, eu estou já aqui viajando, então, isso agregaria que o carnaval seria simbolicamente muito importante. E, como você disse, cumprimentaria o que já existe, os barracões estão ali, faria um percurso de dois quilômetros, mais ou menos, já estaria de novo no barracão, seria o fino, né? É verdade, é verdade. Para encerrar, um desfile inesquecível, presidente. Olha, eu tenho dois desfiles que eu aprecio muito, o primeiro desfile enquanto desfilante, né, foi do Veríssimo, da Brisabel, e foi muito bem colocado, e depois, por pior que tenha acontecido, foi o meu primeiro ano, que foi no ano das arenas do Grêmio, nós, quebrou um carro da arena, e aí, quase que todo o nosso projeto foi por água abaixo, mas o desfile, o pré-carnal, o que deu para mostrar foi excelente, até por cima do meu primeiro ano, né? Porque, às vezes, a gente pensa que o resultado, ele só, a fila só torna inesquecível o resultado, não, mas, às vezes, as coisas que levaram a chegar àquele resultado é importante, e a quebra daquele carro foi um marco na nossa escola, porque tirou a gente de um possível, naquele tempo, se contava dois pontos, né, para o carro quebrar, então, imagina, foi uma dificuldade, para a gente poder recuperar esses pontos aí, mas, mesmo assim, foi inesquecível, sim, primeiro está aprendizado. É verdade. Presidente Kleber, muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, esclarecer algumas questões sobre o nosso carnaval, o carnaval de Porto Alegre, que está, graças a Deus, se encaminhando aí, temos uma boa venda de ingressos, de frisas e camarotes, projeto da montagem da estrutura, projeto da estrutura, fixa aí durante o ano, se Deus quiser, próximo ano, se Deus quiser, vai acontecer, e, claro, com certeza, agora, cada vez mais, vamos conversando, até chegar a hora do desfile, com certeza. Eu só queria renovar, por último, você perguntou isso, para deixar bem claro, porque sempre nós temos perguntado por que de duas ligas, né, mas, gente, nós temos duas ligas, mas nós temos um pensamento, que é o carnaval maior, mais, mais grandioso, com mais acessibilidade, com mais condições de competição, subiu o sarrato para competição, então, não se preocupem, né, por ter duas ligas, se o carnaval vai piorar ou vai melhorar, não é por causa disso, não é nem por causa de um, por causa de outro que vai acontecer, é porque o trabalho das pessoas é sério, o trabalho das pessoas é dedicado, nós não temos, eu, pelo menos, eu não falo, nós não temos objetivo de orgulho ou vaidade, porque o trabalho, se o trabalho for sério, ele vai crescer, é isso que eu quero que as pessoas entendam, essa questão de ter duas ligas é uma questão interna dos presidentes, mas todo mundo trabalha para crescer e fazer um grande desfile, um grande desfile, certo? É verdade, é verdade, tomara que tenhamos um, um grande, grandes desfiles em 2024, na passarela Carlos Alberto Barcelos o Roxo, nas noites de 23 e 24 de fevereiro, conversamos com o presidente Kleber Tavares, presidente da UESPA, União das Escolas de Samba de Porto Alegre, esse foi o programa na dispersão, deixando bem claro também que iremos conversar com a presidente Kelly Ramos da UCEGAPA também, para saber a sua opinião, a opinião, o posicionamento da UCEGAPA sobre os preparativos do Carnaval 2024. Presidente, um grande abraço aí, iremos conversar muito durante esse período pré-Carnaval. Um abraço.